Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 26º dia de leitura da Bíblia no mês de outubro. Venha continuar a aprender e relembrar mais da Palavra de Deus nesse dia. Vamos lá! Lucas capítulo 10 E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, Grande é em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envia obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leves bolsa, nem ao forje, nem ao parcas, e a ninguém saudês pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andes de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade, em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Até o pó, que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidon se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidon haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, não vos alegrez porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis. E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tô pagarei quando voltar. Qual pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, O que usou de misericórdia para com ele? Disse, Pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 11 E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, Quando orar-des dizei, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver, mister. E eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino, dividido contra si mesmo, será assolado. E a casa, dividida contra si mesma, cairá. Esse também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegar do reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo-lhe estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Maligna esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Por quanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz quente há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. Como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse. Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior. Antes da esmola do que te verdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que desimais a hortelã, e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse, Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, e perseguirão outros. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo, foi derramado. Desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Lucas capítulo 12. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois, não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer, temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois seitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que a vez de responder, nem do que a vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, Que farei, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, e bebe, e folga. Mas Deus lhe disse, Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que há vez de comer, ou que há vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam singidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier, e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se singirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estái vós também apercebidos, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que há não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes de sensão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizes, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul dizes, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabês discernir a face da terra e do céu. Como não sabês então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho. Para que não suceda que te conduza o juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Chegamos ao fim de mais uma leitura diária. Vamos agora continuar a ter um tempo com Deus em nosso dia no nosso devocional diário de nossas leituras. Esperamos você lá! Tchau! 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 Tchau!